Hora da notícia, hora da informação, hora dela, nossa tradicional previsão do tempo. E a manchete é essa, olha só, temperatura aumenta no Rio Grande do Sul hoje, mas que legal, mas que bacana. Previsão do tempo. Pois é, o estado então terá sol e tempo quente hoje, sexta-feira, apesar de nuvens na maioria das regiões. Mas, segundo a metrologia, o aquecimento pode trazer chuva localizada e rápida em pontos da metade norte. O início do dia terá tempo agradável, com chance de formação de nevoeiro e neblina durante a madrugada. O ar tropical ingressa no estado hoje e aumenta a temperatura. Com isso, a tarde será quente em todo o território. De novo, né? Muito bem, é. E a primavera começa com chuva, olha só. A primavera deve começar aqui no estado com chuva, conforme a previsão da meteorologia. A chuva chega primeiro na parte oeste e sul, né? Como já de costume acontece, né? Nossa chuva sempre entra ali pelo Uruguai, também pela Argentina, né? Ela vem entrando no estado pelo domingo, né? E toma conta do estado durante a semana. Espera-se mais de 100 milímetros para grande parte do território gaúcho. E acumulados de 200 a 300 milímetros em diversos pontos do oeste e centro e também aqui no norte, meus amigos. Analisando a foto do satélite, a chuva deve chegar daqui a quatro dias, hein? Daqui nas próximas 96 horas. Quando é isso, Ariel Silva? É lá por segunda-feira, né? Segunda, terça-feira é que deve chegar a chuva aqui na nossa cidade. Olhando a foto do satélite, daqui a quatro, cinco e seis dias, né? São três dias em sequência de possibilidade de chuvas, né? Chuvas mais intensas, pelo que eu vejo aqui na quinta-feira, dia 27 também, né? Lá na quinta-feira, chuva mais, tempo mais fechado. E essa chuva segue também, sexta, dia 28, sábado, dia 29, 30, domingo. Olha só, bastante chuva pela frente, vamos aguardar. Mas antes, muito sol e temperaturas em elevação, como você ouviu aí na previsão, né? Mínimas de 14 graus hoje, máximas beirando os 26. Amanhã a máxima chega a 28 graus, hein? Realmente temperaturas altas na sequência. É a notícia, é a informação do tempo pra você.